Ainda no assunto LGBTTT, alfalagra atravessando no vermelho, não vem carro nenhum. Bom, uma outra escolha de palavras que não é frescura é dizer orientação homoafetiva ou homoafetividade em vez de homossexualidade. Por quê? Porque para muita gente, isso é super fácil de reconhecer, o homossexual é um cara obcecado por sexo, que vive em função de sexo, só pensa nisso o tempo todo, deseja a todos os homens que passam na sua frente, é uma ameaça para as crianças, para os meninos, incapazes de dividir o espaço de trabalho, o espaço de convivência com outros homens sem se tornar um risco, um perigo, uma ameaça para eles todos. Então, eu acho muito justo tirar o sexual do foco, né, o homossexual e falar mesmo em homoafetividade. Porque a gente está falando de paixão, de desejo, de atração, de amor, amor entre casais, entre pessoas do mesmo sexo, então não é só sexo.